Música Hello Joey Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Como vocês sabem que eu adoro reutilizar coisas que iriam pro lixo, o tema de hoje é do lixo ao luxo. E as ideias de hoje estão bem legais, eu já até tenho uma favorita aí, que é um vaso que eu fiz reutilizando aqueles potes de plástico grandes que vem cheios de paçoca, sabe? Que o Everton apelidou de vaso Sideshow Bob, que é esse aqui. E quem assiste o Simpsons vai entender o que eu tô falando, porque tem um personagem, tem um cabelo bem maluco e fica parecendo essa plantinha aqui, que é o personagem do Sideshow Bob. E eu adorei esse vaso, que fica parecendo um vaso de cerâmica e nem parece, que era um pote de plástico que ia parar no lixo. Outra ideia que eu vou ensinar a fazer é essa lanterna rústica, que é feita com pote de vidro e palito de sorvete, que eu fiz inspirada nessa foto aqui, que eu encontrei lá no Pinterest de uma loja. Então, se você quiser ver mais vídeos assim do lixo ao luxo aqui no canal, me conta aí embaixo nos comentários, deixa muito like nesse vídeo, porque assim eu sei que vocês estão gostando e trago mais vídeos desse tipo. E ó, se você caiu de paraquedas e é novo aqui no canal, já se inscreve aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado, que é pra não perder mais nenhum vídeo criativo. Então, bora lá aprender? Pra esse vaso, eu usei esse pote grande de plástico, mas pode ser outro também. Comecei cortando a borda na parte de cima e pra pintar eu usei a tinta acrílica fosca na cor branca e um pedaço de esponja. Aí fui pintando tudo, dando batidinhas. Pintei também o fundo e a bordinha da parte de dentro, porque dependendo da planta que a gente colocar ou do vaso que a gente colocar dentro, pode ser que apareça essas marcas aí, essas escritas. Então, pra não ficar feio, se você quiser, é só pintar a bordinha interna. Tem mais ou menos umas duas ou três demãos de tinta, esperei secar bem e ficou assim. Depois eu pintei com a tinta acrílica fosca na cor cerâmica. Como essa minha era uma cerâmica escura, eu decidi colocar um pouquinho no potinho e misturar com a tinta branca pra clarear um pouco, mas você encontra também a cerâmica clara. E aí vai do seu gosto. Como eu achei que tava muito escura, eu fui misturando ali até chegar no tom que eu queria. Misturei várias vezes e testei. Como essa primeira ainda não tava no tom que eu queria, eu coloquei um pouquinho mais de branco, fui misturando. E aí sim, cheguei na cor certinha. Dessa vez eu usei um pincel pra pintar, porque já tava bem coberto embaixo. Mas se quiser pode usar o rolinho ou até mesmo a esponja também. E essa é a parte mais gostosa que é a parte da pintura, ainda mais com essa cor linda. É a primeira vez que eu tô usando um tom de cerâmica, mas eu tô adorando e já quero usar outras embalagens pra transformar e deixar com cara de vaso de cerâmica. Dei duas demãos de tinta, esperei secar bem e ficou assim. Pra água não ficar empossada no fundo do vaso, eu esquentei um prego com um alicate e fiz três furos no fundo do vaso. Depois, com a massa de cerâmica, eu fui modelando o rostinho do nosso vaso. Peguei um pedaço, fui fazendo uns rolinhos bem fininhos para poder começar fazendo o formato do nariz. E essa parte não tem segredo, é como se fosse aquelas massinhas de modelar que a gente usava quando era criança, sabe? E aí pra facilitar é só molhar a pontinha dos dedos pra deixar ela mais lisa. Coloquei ela no vaso e cortei ali mais ou menos no tamanho que eu queria depois tirei e fui ajeitando, alisando ali, molhando a ponta dos dedos. E aí sim eu fui fazendo as outras partes do rosto. Fiz o olho, a boca e duas bolinhas pequenas pra formar o nariz. Pra fazer a parte de dentro do olho, eu fiz uma bolinha grande, coloquei lá, achatei e aí sim fui arredondando as bordas pra ficar bem redondinho. Esperei as peças secarem bem por algumas horas e aí sim eu comecei a pintar com a mesma tinta. Pra colar eu usei a cola universal e nessa hora eu lembrei que as peças não poderiam estar completamente duras porque quando você coloca o molde no vaso, como ele é arredondado, as pontas não iriam encostar porque iam estar duras, iam ficar levantadas. Então é importante você começar a pintar antes dele endurecer completamente, assim como eu. Porque quando eu coloquei no vaso, eu ainda consegui encostar as pontinhas e elas não ficaram levantadas. Por último, foi só colocar essa planta linda que o nosso vaso já ficou pronto. Me conta aí o que você achou dessa transformação de pote de plástico em vaso estilo Pinterest. Para fazer essa lanterna rústica, eu usei um pedaço de papelão grosso e um pote de vidro. Comecei removendo a tampa e contornei duas vezes no papelão o fundo do pote. Depois virei e contornei no centro de um dos círculos a boca do pote, que era um pouquinho menor. Recortei os dois usando um estilete, separei a parte de cima e colei esse outro círculo centralizado no fundo do pote com a cola quente. Para fazer os detalhes da lanterna, eu usei esse palito de sorvete com as pontas quadradas. Passei a cola quente, colei deixando retinho, encostando no papelão. E aí fui colocando um sem cola e um com cola, para ficar o espaço entre eles de um palito. Fui colocando um sem cola, passava cola no outro e assim por diante. Preenchi tudo e depois encaixei o outro círculo na boca do pote, até encostar nos palitos. Cortei uma tira de papel craft de 2cm e fui colando na boca do pote. Esse papel craft é um pouquinho mais grosso, mas se você não encontrar, é só cortar uma tira de papel cartão e usar a parte de trás, que tem quase a mesma cor. Para fazer os acabamentos, eu usei cordão de rami. Cortei 3 pedaços do mesmo tamanho, passei a cola universal lá em cima, em volta, do papelão mesmo, para cobrir ele. E fui colando as 3 juntas, aos poucos. Se você não tiver, pode usar a corda de sisal ou o cordão de São Francisco, com uma cor que seja parecida. E aí é só fazer o mesmo na parte de baixo. Cortei o excesso dos cordões e ficou assim. Separei essa parte e cortei 3 pedaços de cordão de rami, prendi na mesa com um pedaço de pita crepe para não se soltar e ficar mais fácil. Depois de fazer uma trança grande, eu cortei as pontinhas e comecei colando no meio da lanterna, passando a cola somente nos palitos. Depois foi só cortar o excesso e colar a pontinha. Cortei um pedaço de corda de sisal daquela mais grossa, sabe? Passei a cola quente nas laterais e colei para fazer a alça. Por último, eu fiz um acabamento ali na borda de cima, para tampar, porque às vezes pode ser que fique um vão. Então eu colei um pedaço de cordão de rami, bem ali naquele vãozinho no cantinho. E a nossa lanterna já ficou pronta. Se você quiser, é só colocar uma vela de plástico artificial ou uma vela de verdade. E aí, esse do lixo ao luxo tá aprovado ou não? E esse foi o vídeo de hoje e agora eu quero que vocês me contem aí embaixo nos comentários qual das duas ideias você gostou mais, qual foi a sua favorita e usaria aí na decoração da sua casa. E ó, eu já quero ver as sugestões de ideias ou materiais que eu posso usar nos próximos vídeos do lixo ao luxo. Já me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela e aqui embaixo do vídeo na caixa de informações que tem muitas ideias que tem lá e não tem aqui no canal. Agora eu vou ficar aqui com meus itens de decoração que eu já estou apaixonada, principalmente o meu vaso do site Showbob ou do louco da Turma da Mônica, qual que você acha que parece mais. Um beijão pra vocês e fui, beijo, tchau, até a próxima.